Depois de ser arrastada em direção à parte escura da loja, o funcionário corre chamando pelo dono. Olá, noturnos, eu sou o Nath, pra quem não me conhece, fazendo mais um vídeo aí do QG Curioso. Esses vídeos assustadores estão causando um pânico na internet, parte 2. Já reagimos à parte 1, então se vocês quiserem dar uma olhada, clica nesse card que tá aparecendo aí em cima, lá pelo canto direito. Dá um clique, se não aparecer dá uma procurada aí, pega o título aqui ó, desse vídeozinho, copia, bota na pesquisa e bota Night do Terror, que com certeza vocês vão achar que está aqui. Esse aqui é o primeiro, tá pessoal? Parecia, ó, meu cabelo parecia que tava de super saiyajinho. O que os testes estão lá, gente, ó, tenta pra botar, tem de ser, vamos lá, o teste tem nome, gente. Assim, não sei. Mas você tem testa. Eu não tenho, mas vou arrumar, meu cabelo estava preso, estava horrível. Meu nome é Cássio Sam e você está no QG Curioso. Vambora, deixa o like, se inscreve, vídeo todo dia daqui, seis horas da noite. E aí, Cássio Sam e o macaco? Os vídeos assustadores que estão causando pânico na internet, então vamos lá. Eita, puxou, puxou, eita, amortou o cabelo. Mas, falando em assustador, imagina que tenebroso seria você passar por esse vídeo sem deixar um like e se inscrever. Só de pensar, já fico com medo. E a meta pra esse vídeo são 2.791 likes. Ah, é, eu nem enxergo a isso. Dessa forma, a gente aumenta cada vez mais a frequência das postagens. E agora, bora pro conteúdo. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, gente. Hashtag ajudou night. 5. Força Invisível Essas imagens foram registradas pelas câmeras de segurança de uma loja no México e ganharam a internet por conta de um acontecimento difícil de explicar. Segundo os relatos, esse vídeo foi postado pelo próprio dono do estabelecimento. E esse não foi o único ocorrido perturbador que aconteceu. Mas, foi de longe, o mais assustador. Uma funcionária procurava por uma ferramenta dentro de uma caixa quando é arrastada por vários metros por uma força invisível. Veja como isso aconteceu. Mano, vê isso aí como é que deve ter ficado a cabeça dessa menina, velho. Depois de ser arrastada em direção à parte escura da loja, o funcionário corre chamando pelo dono, que logo depois vai investigar. Porém, não consegue encontrar nenhuma evidência de manifestação sobre a construção desse vídeo, é claro. A razão para tamanha histeria online é por conta das inúmeras ocorrências nessa mesma loja. As pessoas acreditam que há um espírito maligno que assombra esse espaço ou o dono desse negócio. Cara, deu um moaque ali. Resta saber o porquê. Esse vídeo pode não lhe fazer gritar de medo, mas com certeza vai lhe deixar mais desconfortável que as gravações de muitos fantasmas. Trata-se de uma notícia que fala sobre um porco que nasceu com diversas malformações, provavelmente de causas genéticas. Ah, mas dá pena, né? Perceba que o formato oval da cabeça, a falta de olhos e até a boca do animal é estranho. Eu tô achando que o porco pulou assim, cara. Ela fica sempre aberta e dá pra ver a língua e dois dentes bem pequenos. O porquinho, a porquinha pulou assim. Na gravação da matéria, em setembro de 2011, a criatura ainda estava viva e é possível vê-la se movimentando. O que mais me deixa desconfortável é que esse porco tem feições que até lembram uma pequena criança, especialmente o formato da cabeça. Os donos da casa onde nasceu esse porco até cuidavam e alimentavam como podiam o animal estranho, mas não demorou para que ele morresse por conta de suas deformidades. O que você sentiu depois de assistir a essa espécie chamada na mídia como porco mutante? Eu tô achando que foi humano. Alguns ficaram assustados e outros só conseguiram sentir pena. Não existe doença. Os poladores nunca haviam visto algo assim e por isso alguns sucum gerindo. Ou a porquinha pulou assim, cara, ou foi algum... Número 3. Demônio humano em série. Você lembra do serial killer de Brasília chamado Lázaro Barbosa? Ele ficou foragido por 20 dias em uma busca frenética que envolveu 270 policiais. Só de pensar, já imagina o pavor de quem morava pela área do Distrito Federal durante esses dias de perseguição. Durante esse período, o morador conseguiu registrar o momento em que um homem estava passando por cima de seu telhado. Mas ele só percebeu dias depois da gravação, quando vieram lhe alertar sobre quem poderia ser esse indivíduo não identificado. Veja agora o vídeo. De acordo com os relatos, esse era o tão temido Lázaro. Como se fosse uma assombração, o raio revela a silhueta do assassino. O que você faria se estivesse no lugar dele? Caralho, que ele estava ali só escutando uma conversa, velho. Seria difícil dormir, sabendo que alguém tão perigoso poderia estar andando livremente pelo seu telhado. Provavelmente ele estava ali só escutando uma conversa. Você já ouviu falar de um fantasma que assombra uma área de serviço em uma casa? Gente, o ângulo da câmera era obviamente que é montagem, será? Só para registrar a atividade paranormal. Veja o que acontece quando não tem ninguém olhando. Caralho. Que espirituzinho bagunceiro, velho. Ah, chama o padre. Pau nele. Mas não serve o meu, rapaz. Olha aí, velho. Que desgramado, velho. Eu ia virar a pô, meu irmão. Acabei de lipar isso aqui, meu irmão. Acabei de lipar. Olha aí. Hã? Você já viu algo assim na sua vida? Eu realmente não faço a menor ideia do que está acontecendo. E por estar em russo, fica ainda mais complicado de entender. Seria esse? O fantasma de uma lavadeira de roupas? Ah, e agora? Rapaz. Em vez de ajudar, eles se atrapalham, né? Salve, Gabax. Estamos juntos, irmão. Seja muito bem-vindo. Experimentos com humanos. Salve, Felipe. Todo mundo sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas realizaram uma série de experimentos em humanos. Mas algo que choca diversas pessoas na internet é que esse tipo de experimento ainda acontece hoje em dia. Essas histórias foram registradas na Deep Web e se tratam de verdadeiros diários de experimentos com pessoas que são sequestradas e utilizadas como cobaias. Muitas delas são pessoas em situações de rua. Aquelas que ninguém vai notar se desaparecer. Realmente. É de se pensar o que mais pode ser encontrado na Deep Web. Um dia você está andando na rua, no outro pode estar protagonizando um desses vídeos depois de um sequestro relâmpago. Tá, isso aí já sei que não é real, isso aí. Isso aí é uma série ou é um filme, eu acho. É uma série ou é um filme, não lembro. E você, ficou com medo de algum desses vídeos? Caso sim, diga aqui embaixo a hashtag Fiquei Com Medo. Fiquei... E se não, deixa a hashtag Sou Corajoso. E antes de dormir... Ah, isso aqui eu achei interessante. ...embaixo da sua cama. Não tem como. Não sei meu gatinho. Por vários métodos. Esse aqui eu achei interessante, achei. Deu pra dar uma acreditada, né? Falaram aí que poderia ser uma corda, mas... Por uma força... Não tem corda aqui, mano. Não tem nada, né? Por mais que a qualidade não é tão... ...boa. A qualidade é assim, é bem íntida a câmera, velho. Não tem como ser... Olha lá, a forma que puxa ela não tem como ser uma corda. Depois de ser arrastada em direção à parte escura da loja... Isso aqui meio que eu acredito, vai. Isso aqui eu dou uma chancezinha. Isso aqui com coisas naturais da vida. Bom, aquele linha diz que isso aqui poderia ser... No computador eu tirar a corda, Nath. Não, mas a forma que puxa ela, velho. Não sei lá, velho. Deixa eu ver. Vamos dizer que tem uma corda aqui, então. Veja como isso aconteceu. Vamos dizer que tem uma corda. Eu vou botar bem lentamente pra gente estar vendo. Como isso aconteceu. Vou botar bem lento. Vamos lá. Olha lá. O pé dela sobe. Olha lá. O pé dela sobe. E eu acho que se fosse alguém arrastando, o pé dela estaria pra baixo. Tá entendendo? Seria pra baixo e não pra cima. A não ser que tivesse alguém bem lá em cima, né? Tivesse algum lugar aqui em cima que estivesse puxando. Mas sei lá, velho. Sei lá, é duvidoso, né? Deixa eu ver o que mais... Aqui você falou que poderia ser uma... Realmente, que diabo o cara estaria fazendo gravando pra aquela direção, né? Pensando bem. Tá, vamos ver se... É pior que parece que não acende aqui, né? É, parece que não acende outros locais. Só acende o céu. É estranho, né? Sei lá. É, mas... Tem que ser o céu, né, ué? Não, mas quando, tipo assim... Quando o relâmpago, ele coisa... Ah, ele dá uma... Um flash, assim, vamos dizer assim. Por aqui, entendeu? Olha lá. Ah, acho que deu aqui, ó. Ah, deu. Não tem como ser montagem, não. Isso aqui foi uma montagem bem feita. Aqui, ó. Essa parte aqui do cantinho, ó. Olha lá, ó. Deu flashzinho, tá vendo? Não sei o que a pessoa realmente brocou nessa edição, né? Mas... Sei lá, né? Não sei. Isso aqui, sei lá, velho. Não tem coisa, não sei. Não sei, não sei, não sei. É aquilo, cara. Ah, parece ser uma animaçãozinha. Eu ficaria puto com isso aqui, ó. Ah, se fosse aqui em casa, ia ficar puto, velho. Ia pegar esse espiritual. Você vai avançar, porra. O chefe, fica aí falando, tá? Fica aí. Ah, é bom, galera. Tem alguma coisa pra falar, Natalya? Em relação o quê? Aos vídeos? Sim, eu falei que eu acredito naquele da mina que tá rastejando. E esse último que eu achei feio, horrível. E do Lázaro, você acredita? Ai, mais ou menos. Tá. Não sei, tenho minhas dúvidas. Mas esse aí eu achei muito feio, que é muito... É, o que realmente entrei é aquela pessoa que tá gravando ali. Que diabo ele queria pegar ali? Mas ele só percebeu. E pegou justo o relâmpago. Não, mas você falou assim, é estranho ele tá querendo filmar pra cá. Ele não tá filmando pra cá. Ele tá filmando normal. O vídeo que aproxima pra mostrar a gente que tinha um... Não, em relação a most... Não, tipo assim, no... É, o Eduardo tá filmando... Tá, mas filmou o cara aqui, mas não filmou o outro aqui. Mas sei lá, né? É isso. Enfim, deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esses vídeos. Se você sentiu medo de algum, comente. É muito importante. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau.